Bom, eu tenho tentado manter a coerência falando contigo aqui no canal, afinal eu sempre disse que gauchão não é base. Afinal, o nível técnico é baixíssimo, as equipes são de péssima qualidade, exceto o clássico Grenal, que é um dos maiores clássicos do mundo, o resto quase nada se salva. Dito isto, é inegável não se empolgar com o Internacional neste início de 2024. O Inter, treinado por Eduardo Cudê, neste início de temporada, neste início de campeonato gaúcho, é uma máquina de jogar futebol. A equipe titular, o time principal, eu não estou falando daquele time descaracterizado do Internacional que o Cudê colocou em algumas partidas. O time principal do Internacional, o time que vai disputar as grandes competições nesta temporada, está invicto. É líder do campeonato gaúcho e mais, 100% de aproveitamento. Um time que cria muitas, mas muitas oportunidades de gol por partida. Um time que, mesmo hoje que parecia um pouco desinteressado no início do jogo, talvez já pensando e se preservando para o Clássico Grenal, mesmo assim acaba abafando o adversário. E foi o Inter hoje forçar um pouquinho mais e não deu chances para o Novo Hamburgo. Repito, sei que a qualidade técnica do gaúcho é baixíssima, que estadual não é base. Mas não tem como, até o mais pessimista dos colorados, não se empolgar com as atuações do Inter neste início de temporada. O Inter, neste início de ano, é a pura essência de seu treinador. Um time que busca atacar o tempo todo, independente do placar, independente por quanto esteja vencendo. Um time que em nenhum momento abre mão da intensidade. Exceto, e aqui eu vou falar de novo, em casos como parecia hoje no início do jogo, que o Inter entrou um pouco desligado em campo. Mas é um time que cria muito, ataca muito, faz muitos gols, vence com certa facilidade os times de menor categoria, os times mais fracos, como sempre deveria ser, mas a gente sabe que não é. O Inter, olha, historicamente gosta de se complicar contra times de menor expressão, contra em jogos teoricamente fáceis, mas dessa vez está sendo diferente. O Inter está entrando em campo e fazendo o seu papel. É time de menor expressão? É time mais fraco? Tem que ganhar. E é isso que o Inter está fazendo. Não à toa chega num clássico Grenal como líder do campeonato gaúcho. E no jogo de hoje eu quero citar nominalmente quatro jogadores. Eu não vou citar o Alan Patrick, que isso é chover no molhado. Eu posso vir aqui todos os jogos e falar do Alan Patrick, porque geralmente é um dos melhores jogadores do Inter em campo. Mas eu quero citar outros quatro. Primeiramente, novamente, Bruno Henrique. O que Bruno Henrique está jogando de futebol em 2024 é fora do normal. Sim, a amostragem é baixa. Sim, os times são de qualidade muito inferior no campeonato estadual. Mas Bruno Henrique está dando uma mobilidade muito grande para o meio campo do Internacional. E está servindo de garçom. E muito eu bati nesta tecla aqui no canal. Enquanto muitos criticavam Bruno Henrique no ano passado, dizendo que estava baixo. E eu concordava, mas eu dizia, olha, ele está vindo sem férias. E está vindo de um outro futebol. Com uma pré-temporada, tende a render muito. Já foi um dos melhores meio campistas do futebol brasileiro. E está, neste início de temporada, se destacando novamente. Wanderson. O que joga de bola o atacante do Internacional. E um dos atacantes mais subestimados da história recente do clube. Subestimado pela imprensa gaúcha. Que, aliás, como adora meter pau no Wanderson. Principalmente aqueles comentaristas mais experientes. Vocês sabem de quem é que eu estou falando. Que fica lutando contra fatos, contra números. Wanderson é, e não é de hoje. Há muito tempo, um dos principais jogadores do Inter. E neste início de temporada, está novamente reforçando isso. Ener Valencia. Outro senhor jogador. Sim, perde muitos gols. Concordo. Mas isto porque cria muitas oportunidades. E assim como perde muitos gols, também faz muitos gols. Dá assistências para muitos gols. Ener Valencia tende a ser, novamente, o grande nome ou um dos grandes nomes do Inter nesse ano de 2024. Está muito bem neste início de temporada. E, por último, Fabrício Bustos. O que está jogando de bola lateral do Internacional. E pensar e lembrar que, no ano passado, com o Mano Menezes, o futebol do Bustos sumiu. Aliás, assim como o futebol do Internacional. Muita gente duvidava da capacidade de Bustos porque decaiu demais sob o comando de Mano Menezes. Mas agora, com treinador da qualidade de Kudê, que valoriza as características do jogador, Bustos está jogando demais. É o dono da lateral do Internacional. É uma usina de tanta energia, de tanto que corre, de tanto que marca, mas também aparece lá na frente. Bustos tem muita qualidade. E está, novamente, mostrando que o dementador da bola, que foi Mano Menezes no ano passado, estava acabando com o seu futebol. Neste ano, está muito bem com um treinador que sabe valorizar as suas características. Enfim, eu quero citar estes quatro jogadores na partida de hoje. E eu já aproveito, já que falei do Bruno Henrique, para falar rapidamente sobre o Thiago Maia. Essa novela que parece não ter fim. Sim, o Inter está tentando acabar com os entraves. O Flamengo já admite que há uma negociação e que Thiago Maia deve ser do clube. Mas, até o momento, nada. E eu quero te fazer um questionamento para ti que está me acompanhando, torcedor colorado. Onde o Thiago Maia entra no Inter hoje? Vai tirar quem? Vai tirar o Bruno Henrique? Que está muito bem? Não tem como. É um dos principais jogadores do Inter neste início de temporada. Vai tirar o Arangues? Não tem nem cabimento uma situação dessa. Não tem quem saia do time para entrar Thiago Maia. Neste momento, embora seja um jogador de muita qualidade, pedido do técnico Eduardo Cudê, um jogador multicampeão, não tem como tirar ninguém do time no carteiraço. E se não tem como tirar ninguém do time, a princípio, o Thiago Maia, então, terá que vir para ser reserva. E aí eu pergunto, torcedor colorado, precisa mesmo? E sim, o Inter quer reforçar o seu elenco com jogadores de muita qualidade, como tem feito. E é inegável que Thiago Maia tem qualidade. Mas nós estamos falando de 4 milhões de euros por menos de 50% do jogador. Aliás, vamos passar para a nossa moeda. Nós estamos falando de mais de 20 milhões de reais por menos de 50% do jogador, que sim, tem qualidade. Mas chega neste momento para ser reserva do Internacional. Repito, vai tirar quem do time? Com o time encaixado, com o Bruno Henrique jogando muito, com o Arangues jogando muito, não tem quem tirar do time do Internacional. E sim, eu entendo, tem que reforçar o elenco, tem que trazer diversos jogadores com qualidade, com qualidade para ser titular, mesmo que fique no banco de reservas. Mas nós estamos falando de um valor altíssimo. Este dinheiro, que ao meu ver, poderia ser priorizado em outra posição. Essa sim, com urgência. A lateral esquerda. René segue sendo o único que destoa do Internacional. A prioridade, neste momento, deve ser a lateral esquerda. Para a volância, hoje nós temos Bruno Henrique e Arangues, que estão muito bem. Tem Bruno Gomes chegando agora, que tem um potencial enorme e está em um movimento ascendente, como já falei mais de uma vez contigo por aqui, inclusive em um dos vídeos mais recentes. Tem Matheus Dias, que é jovem, está naquele negócio que vai e não vai para Fortaleza, mas é do Internacional e tem um potencial de crescimento muito grande. Tem o Rômulo, adquirido pelo Internacional, que também, apesar de ser jovem, já mostrou que a camisa não pesa, que não tem medo de jogo decisivo. Então, realmente, precisa pagar 20 milhões por Thiago Maia para, talvez, ele ser reserva? Pega esse dinheiro e investe no lateral. 20 milhões de reais, gente, é muito dinheiro. Dá para trazer um lateral de qualidade para ser titular. E, assim, o René fica no banco de reservas. Vou repetir, não estou aqui desmerecendo o Thiago Maia. Deixar bem claro, sei da qualidade do jogador, é pedido do técnico Eduardo Cudê, sei de tudo isso. Só acho que, dadas as condições atuais, dado o momento atual do Internacional, não vale todo esse investimento. E, agora, o Inter, líder novamente do Campeonato Gaúcho, aliás, manteve a liderança que perdeu provisoriamente para o rival ontem, mas, agora, líder novamente, tudo é Grenal. É a chance deste time mostrar, novamente, assim como mostrou no Grenal do ano passado, que é muito, mas muito superior ao seu rival. E, sim, o Grenal do ano passado, o último, acabou 3x2, mas o placar completamente enganoso. Os próprios gremistas admitem, foi um banho de bola, foi um chocolate dentro de campo. Só que, naquela ocasião, eles tinham um ser sobrenatural, um dos maiores atacantes da história recente do futebol mundial, que era Luizito Soares, que foi lá e assustou o Internacional. Só que, agora, eles não têm esse jogador. E a grande chance de o Inter mostrar, aliás, mostrar novamente que é muito superior ao seu rival. Porque é essa a realidade. E eu entendo o torcedor colorado que está naquele ritmo, olha, não, é clássico, tem que ter calma. Tudo bem, eu entendo que tem que ter calma. Estamos falando de uma das maiores rivalidades do futebol mundial. Mas é fato, o Inter hoje, tanto no papel quanto no futebol, é muito superior ao Grêmio. Então, sinceramente, não é arrogância, não é soberba, não é prepotência, mas é ver o time em campo. É saber as peças que tem e ter a confiança de que este Grêmio, este nosso rival, não me assusta. O Inter tem uma oportunidade de ouro no próximo final de semana, diante da sua torcida, de construir uma ótima vitória em cima do seu rival. Eu não falo de um a zero chorado. Uma ótima vitória em cima de seu rival. Um placar mais elástico. Porque, sim, hoje, assistindo as partidas de ambos os times, há um abismo de qualidade entre ambas as equipes. Agora, torcedor colorado, tudo é clássico Grenal. E este rival, vendo o Inter hoje em campo, não me assusta. Ainda mais dentro do estádio Beira Rio. E antes da gente encerrar esse nosso papo, eu te convido a comentar por aqui. O que tu achou da atuação do Inter Nacional hoje? Qual o teu sentimento para o clássico Grenal? Tiago Maia, vale todo esse investimento vendo a situação do Internacional hoje? Comenta por aqui e vamos trocar aquela ideia bacana de sempre. E se tu ainda não é inscrito no canal, clica aqui embaixo em inscrever-se e ativa as notificações no sininho. Um grande abraço, saudações coloradas, até a próxima e tchau, tchau!